Notícia urgente, Maraíza da dupla Maiara e Maraíza sofre acidente em resort e é levada ao hospital de ambulância. A cantora dupla sertaneja de Maiara foi atendida em um hospital de Maceió e a equipe divulgou o estado de saúde da sertaneja. É isso aí galera, antes de tudo deixa o like no vídeo que a sua curtida leva a notícia a cada vez mais pessoas. E se inscreva no canal se não for inscrito ainda para ficar por dentro das novidades sem enrolação. Então bora lá, estou sempre trazendo aqui as notícias do meio sertanejo para vocês. A cantora Maraíza, dupla sertaneja de Maiara, sofreu um acidente em uma piscina de um resort em Porto de Pedras, Alagoas, e precisou ser levada ao hospital em uma ambulância. A artista foi encaminhada para uma unidade de saúde em Maceió. Ela estava hospedada em resort e reserva do pátio. Detalhes do acidente sofrido por Maraíza não foram divulgados até o momento. Um comunicado enviado pela equipe de Maraíza nesta quarta-feira ao colunista Léo Dias, diz que a cantora recebeu atendimento médico em Maceió e encontra-se bem. Entre aspas. No final da tarde de ontem, 16 de janeiro, Maraíza, dupla de Maiara, sofreu um incidente no resort onde estava hospedada, reserva do pátio, Porto de Pedras, Alagoas. Foi conduzida para um hospital em Maceió, onde foi prontamente atendida e passa bem. A agenda de shows da dupla segue normalmente, diz a nota. Galera, então, pelo jeito, foi realmente um susto. A Maraíza teve o acidente, realmente foi confirmado, mas disse que já está bem e confirmou que a agenda de shows da dupla segue normalmente, apesar de não ter gravado nenhum vídeo, confirmando que está realmente bem. Isso acabou preocupando os fãs. Mas, segundo notícias aí da própria equipe das sertanejas, ela se encontra em boa situação e a agenda de shows continua normal. Então, menos uma preocupação para os fãs, né, galera? O que vocês acharam aí? Melhoras para ela, que ela esteja bem realmente, isso aí, e que logo, logo, esteja trazendo alegria para os fãs, como sempre. Obrigado pela companhia, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.